A melhor série do mundo está de volta. Demorou, mas voltou. Bem-vindos todos a mais um vídeo e hoje, finalmente, mais um episódio da tão aclamada série Finalmente Assistir. Onde vocês me recomendam animes nos comentários e eu assisto, depois faço um vídeo aqui sobre. Mas como sempre, hoje eu vou falar de um anime que ninguém me recomendou, eu escolhi assistir sozinho. Como faz um tempo que eu fiz o Finalmente Assistir, eu nem lembro o que recomendaram pra mim. E como eu recentemente acabei de ver Suzumiya Haruhi no Yutsu, eu queria muito falar sobre aqui no canal. Então eu decidi fazer um Finalmente Assistir, né? Por que não? Bom, então já deixei nos comentários os animes que vocês gostariam que eu assistisse e fizesse um vídeo sobre. Vai que eu assisto. E esse vídeo vai ter spoilers sim, do anime. Porque finalmente assisti a uma série onde eu dou minha opinião sobre o anime e conto sobre. Então, cuidar com spoilers. E também, nem 10% das pessoas assistindo esse vídeo se inscrevam no canal. Então, considera se inscrever, não custa nada. Você pode sempre mudar de ideia depois. Vamo lá. Suzumiya Haruhi no Yutsu é um anime da Kyoto Animation que segue o protagonista Kion, um jovem normal que conhece Haruhi Suzumiya. Uma jovem muito, muito anormal. Uma garota que deseja que aliens, viajantes do tempo e esper existam. O problema é que tudo que Haruhi deseja se torna realidade. O que parece que vai ser só um Slice of Life normal, na verdade é um anime sobrenatural que acompanha as aventuras de Nagato, um ser extraterrestre, Asahina, uma viajante do tempo, Koizumi, um esper e Kion, um humano normal. E as suas missões pra conter o poder imenso de Haruhi Suzumiya. Pode soar estranho e é bem confuso no começo, mas Suzumiya é um anime que mantém um balance muito bom de todos os temas que trata. Tanto as partes sobrenaturais, quanto as partes de Slice of Life. O anime tem duas temporadas e um filme, e eu vou falar dos três, porém eu vou falar sobre arcos específicos que acontecem nas duas primeiras temporadas e depois no filme. No filme eu vou falar inteiro. A melancolia de Haruhi Suzumiya, o suspiro de Haruhi Suzumiya, e o desaparecimento de Haruhi Suzumiya. Vamos lá. A melancolia de Haruhi Suzumiya é o primeiro arco que o anime nos apresenta, onde descobrimos os poderes de Haruhi e dos outros personagens. Onde a SOS-TAN é criada e as aventuras desse clube misterioso começam. O primeiro arco de Haruhi Suzumiya introduz os personagens e a premissa da série muito bem, e sinceramente, o anime é maravilhoso. A Kyoto Animation não erra, a animação é de ponta, mesmo para um dos primeiros trabalhos deles. E a história pode ser absurda, mas é muito bem escrita e é uma jornada que vai te prender até o fim. No primeiro arco, a melancolia, Kion é confrontado com os Closed Spaces, essas brechas na realidade que são criadas pelo subconsciente de Haruhi, quando ela está infeliz ou entediada. O último episódio desse arco da melancolia de Haruhi Suzumiya é um dos melhores do anime todo. É quando a gente começa a ter um entendimento dos poderes de Haruhi e da importância do Kion. Ela cria um mundo novo a partir desses espaços, um mundo que vai completamente reescrever o mundo atual, e que, por alguma razão, só ela e Kion vão continuar vivendo com as lembranças do mundo anterior. Haruhi tá convencida de que isso é uma coisa boa, mas depois de uma discussão com o Kion e aquela cena foda da base, joga que ele tlasca nela, o mundo retorna ao normal, e a Haruhi pensa que foi tudo só um sonho. Esse arco nos introduz aos personagens, ao universo de Haruhi Suzumiya, e depois dele temos vários eventos episódicos que acontecem na primeira temporada até chegarmos no fim da primeira temporada, e é um arco que merge, é, o fim da primeira pro começo da segunda, e ele fica até os cinco primeiros episódios da segunda, é o arco do Endless 8, é o arco mais odiado do anime, e é considerado um dos piores arcos de todos. Eu não quero falar muito sobre o Endless 8 aqui, na verdade eu nem tô planejando em falar sobre ele, nessa parte eu quero falar sobre o arco final da segunda temporada, mas eu vou pelo menos tentar citar o Endless 8 aqui, explicar o que que é, porque muita gente odeia esse arco, por um simples motivo, é o mesmo episódio repetido oito vezes. É um arco em que Haruhi adorou tanto as duas semanas de verão que o grupo passou se divertindo, que o subconsciente dela faz com que essas duas semanas durem pra sempre. Então a gente fica nesse loop eterno dos mesmos acontecimentos, por tipo uns oito episódios, onde os personagens que tem as suas memórias intactas tentam corrigir esses acontecimentos e trazer o mundo de volta ao normal. O arco não é ruim, não é uma ideia, mas cansa né, cansa pra caralho ver o episódio várias vezes seguidas e, tipo, nada acontece, acontece algo no primeiro e no último. Bom, agora vamos ao suspiro, o suspiro de Haruhi Suzumiya. Nesse arco, Haruhi e SOS Brigade estão preparando um filme pra apresentar no Festival Cultural da Escola, e esse arco é muito da hora, mas não é só porque é divertido ver ele filmando e criando esse filme que a Haruhi escreveu, que não faz nenhum sentido, mas é o arco em que pela primeira vez a gente vê o Kion finalmente dizer algo e agir contra os métodos da Haruhi, o abuso que ela causa na Asahina, a maneira de como ela trata e como ela se porta. O confronto dos dois é uma cena muito impactante e que foi fantástica, sério. Os problemas causados pelo subconsciente de Haruhi nesse arco são, de menor escala, as coisas fictícias do filme que ela quer que aconteçam, começam a acontecer de verdade, como a Asahina começa a tirar laser pelos olhos, bombas normais se tornam bombas brancas, e depois uma espécie de bombas rara que já tava até extinta, e a edição do filme é concluída sozinha, sem ninguém nem precisar mexer nele. A conclusão é um filme muito, muito ruim, mas que deixa Haruhi super feliz e querendo uma sequência. Porém, essa não é a parte final do arco, nem a mais impactante. A melhor parte da segunda temporada, na verdade, é pra mim a melhor parte de todos os 27 episódios que o anime de Haruhi Suzumiya tem, é o final do Festival Cultural, onde o clube de música vai tocar, porém, a vocalista e a guitarrista do clube não conseguem comparecer, então Haruhi e Nagato substituem as duas numa performance maravilhosa. É uma das raras cenas que vemos Haruhi contemplando as suas escolhas, e realmente ajudando os outros e mostrando um pouco de compaixão. A última entrada na série de Haruhi Suzumiya é o filme O Desaparecimento de Haruhi Suzumiya. Mesmo se você nunca viu o anime, eu acho que você já deve ter ouvido sobre o filme, porque é um dos filmes de anime mais bem aclamados de todos, com uma das maiores notas, e não é por nada. O filme é maravilhoso. Suzumiya Haruhi no Shoushitsu é um dos melhores filmes, de todos, de continuação de anime, e solo também. A animação é incrível, a Kyoto Animation não falha. É surpreendente como eles conseguem manter a animação assim. A animação do anime já é boa, mas a do filme é colossal. São proporções inacreditáveis. No filme nós seguimos Kion e a sua aventura pra tentar desvender o mistério do Desaparecimento de Haruhi. Não só isso, mas ele parece ter sido transportado pro mundo novo que ninguém lembra dela. E nesse mundo, Asahina e Nagato são só garotas normais, que também não lembram de nada, e Koizumi também tá desaparecido. O filme é cheio de referência a temporadas anteriores, e todos os mínimos detalhes de eventos dos primeiros 27 episódios são importantes no filme e pra descoberta do que tá acontecendo. No filme, Kion é confrontado com a escolha de ter que voltar ao mundo normal com Haruhi e as coisas loucas acontecendo, ou ficar nesse mundo novo onde todo mundo é normal. É uma batalha filosófica aí que é muito bem escrita, e ver Kion tentando balancear os fatores antes de fazer a escolha é incrível. É claro que ele escolhe voltar ao mundo anterior, porque um mundo sem Haruhi e Suzumi não tem graça. Um mundo sem a SOS Dan não é divertido. Descobrimos também que o responsável por essa mudança não é a Haruhi, não é o subconsciente dela, e sim Yukinagato. A inteligência alienígena aqui, como Kion diz, sempre acontece isso nos filmes. O robô cria sentimentos. E isso é verdade. Depois de um tanto tempo aqui na Terra só observando Haruhi, depois de repetir aquele mesmo dia 15 mil vezes, um erro ocorre no sistema de Nagato que ela não identifica, mas a gente sabe o que é. É o sentimento de solidão. O não querer mais ser designado só com uma missão, querer ser um ser humano normal. O final do filme é muito foda, sério, aquela cena do telhado, velho. Nossa, eu vou chorar, cara. Bom, o filme acaba com Kion sabendo que ele ainda vai ter que voltar no tempo pra salvar a si mesmo, mas isso pode esperar, porque agora ele só quer comemorar o Natal com os amigos tão normais que ele tem. Bom, eu acho que é isso. Eu recomendo demais Haruhi Suzumi pra quem não viu, porque é uma experiência muito foda. É um Rise of Life com traços diferentes e com todos os personagens muito interessantes. Eu não sou fã número 1 da Kyoto Animation, mas todos os animes que eu vejo deles são incríveis. Eu já fiz um finalmente assistido de Kion até, e me surpreendeu muito. E agora Haruhi Suzumi, que foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos de verdade. E significa muito pra bem que vocês assistam esses videozinhos aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Faleu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho